Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo, mano se você for novo se inscreve aí, ativa a notificação para não perder um vídeo novo aqui no canal E mano, ficou muito mais fácil, eu já falei isso, de você dar o like aqui no vídeo, é só apertar na tela aí que vai aparecer o botãozinho do like Você dá o like, não precisa voltar no vídeo, né, ou tá com o YouTube meio aberto assim Então deixa o like aí galera, pra fortalecer o vídeo, porque acabou de sair, eu tô trazendo o vídeo assim meio tarde, né Porque acabou de sair uma nota aí do Jado, rapaziada, isso mesmo, depois de bastante tempo o Jado chegou e soltou uma nota lá no VK dele Lembrando que tudo oficial aqui, nada inventado, tá E ele falou algumas coisas e deixou um negócio bem interessante aí que vocês já viram na thumbnail E eu vou tá falando um pouco pra vocês, beleza Então, ele falou que mais uma vez, né, ele voltou aqui pra dar notícias Ele disse que passou cerca de um mês sem trabalhar no game, sem trabalhar no jogo E... porque ele não tava trabalhando no computador, né, então... É... ele demorou um pouco aí pra poder continuar com o trabalho no jogo, por isso que não tava saindo notícia É... nem nada do tipo E há muito tempo, pra quem é já mais antigo aí do jogo, sabe que ele tinha um caminhão, né, pra adicionar no jogo Que era um caminhão, uma modelagem diferente do que a que eu tô mostrando pra vocês E... E ele decidiu voltar com esse caminhão agora pra cá Ele não tinha trazido aí o caminhão Se tiver saído alguma notícia antes aí, é mentira, tá Então, ele... agora essa é a notícia oficial Vai ter sim, na próxima atualização ele já vai botar E esse caminhão que eu tô mostrando pra vocês, ele ainda não tá terminado Ele disse que ainda vai modelar algumas coisas Pra quem jogou Russian Car Zil 130 É mais ou menos esse modelo aí de caminhão, né Pra quem sabe, eu já fiz vídeo desse jogo aqui no canal Então é mais ou menos esse mesmo caminhão que ele vai tá utilizando aí no jogo E... ele disse que ainda vai trabalhar em algumas coisas Na modelagem, né, do caminhão Talvez em alguma coisa de gameplay, né Então... é muita coisa, né Então... já é mais um veículo confirmado pro jogo, beleza, galera? E bom... como eu falei Ela vai... já vai tá presente na parte da próxima atualização Que infelizmente, cara, ainda não tem data É... não tem nem assim um... uma perspectiva ainda, né Um... falar assim um dia... um mês, né Uma... não sei nem se nesse ano ainda É difícil, mas eu não sei É... de verdade Então... mas a gente espera, cara, que ele volte com mais notícia Como ele... ele falou que voltou a trabalhar no jogo Então... é... cada dia que ele trabalha já é um avanço, né A mais... então eu acho que não vai demorar tanto assim, né A gente espera que... de verdade aí... que ele consiga trazer o jogo de volta pra gente, né A mais atualização... pra poder dar mais conteúdo pro game aí E... até... pegando essa deixa, rapaziada Pra falar pra vocês... por isso que eu não tô trazendo vídeo do jogo aqui no canal Da série lá, né... porque, cara... eu enjoei, cara Eu enjoei do jogo, de jogar só isso, cara É... mano... muita gente entende aí que também enjoou Então é... eu quero coisa nova no jogo Então por isso que eu não tô trazendo É... é uma... parada... fazer uma parada só por views assim Eu não gosto Então... é... já falando isso pra vocês, beleza? Então... bom, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês aí Notícias top aí do jogo E... não se esquece de se inscrever E eu vou trazer qualquer coisa aí que ele lançar Beleza? Tamo junto Até um próximo vídeo Foi!